A polícia analisa os relatos supostamente contraditórios de amigos do jogador Gabriel Verón do Cruzeiro após acidente de carro dentro do condomínio onde ele mora na região metropolitana. Vizinhos reclamaram em um grupo de WhatsApp do comportamento do jogador. Dois amigos do atacante Gabriel Verón entraram em contradição ao falarem com a polícia militar sobre o acidente que aconteceu ontem à tarde em um condomínio de luxo em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. O atleta celeste não apareceu para falar com os policiais. Por conta disso, o jogador não foi submetido ao teste do bafômetro. O carro envolvido na colisão é uma Mercedes-Benz, avaliada em meio milhão de reais. Vizinhos acionaram a polícia militar e afirmaram que o atleta celeste havia batido o carro, danificado uma placa e a calçada e, na sequência, fugido do local do acidente. Um dos vizinhos levou a PM até a casa do jogador e alegou que Verón estava dirigindo o carro em alta velocidade dentro do condomínio Alphaville, que fica às margens da MG10. No local, dois homens, em momentos diferentes, disseram que estavam dirigindo o carro. De acordo com a PM, em um primeiro momento, um homem apareceu e disse que estava conduzindo o veículo. Pouco tempo depois, um segundo homem se apresentou como o responsável pela condução do carro no momento da colisão. Neste momento, a PM disse que um homem já havia se apresentado como motorista e passou a questioná-lo se ele estaria tentando acobertar o jogador. Os policiais disseram que o homem aparentou nervosismo, entrou para dentro da casa do atleta, fechou a porta e só reapareceu quando o carro já estava em cima do caminhão reboque. O vizinho disse para a PM que os dois estavam mentindo. Garantiu que viu o momento em que o jogador bateu o carro e ressaltou que tentou impedir que ele deixasse o local. No entanto, o vizinho disse para a PM que foi ignorado por Verón, que parou o carro em cima da calçada e entrou para o interior da sua própria casa. A Itatiaia teve acesso a mensagens no grupo de WhatsApp do condomínio. No grupo, os vizinhos reclamam do comportamento do atleta. Em contato com a Itatiaia, os vizinhos disseram que o jogador é conhecido por circular em alta velocidade com o carro dentro do condomínio. Um dos vizinhos chegou a chamar o jogador de baderneiro. Gabriel Verón tem 21 anos, pertence ao Porto e está emprestado ao Cruzeiro. Ele participou de 20 jogos neste ano, sendo 15 pelo Brasileirão e 5 pela Copa Sul-Americana. O atacante já fez 4 gols e uma assistência pela competição nacional. Na vitória cruzeirense do último sábado, por 2 a 1, sobre o RB Bragantino, no Independência, Verón marcou o primeiro gol do time Celeste. Até o momento, o Cruzeiro e o atleta ainda não se manifestaram sobre o ocorrido. Repórter Mardélio Couto